Peço a proteção do pai, que me livre de todo o mal Me guarde embaixo das suas asas, me mostre o sobrenatural Sou da favela, vim do gueto, vai segurando a voz do preto Zona sume a favela, máximo respeito Antes era barro, hoje camaro No time só jogador caro Que mata e morre, não pula do barco Independente da maré, comédia vai voltar de ré Luminado por Deus e blindadão de fé Controle o gordo é sal grosso, pra combinar bigode grosso MT tá passando no toque da povo Quase 10 anos nessa vida louca, maluca Pouco sabe o que eu já passei Nunca quis viver como Zé, mas também não me iludo com a vida de rei Cidade exala no pai, humildade acompanha onde não é pai O Zé dentro do naval, antes era no gusão Mandando azima lá no banco de trânsito Às vezes penso que o mundo podia tá melhor Sem ver o ser humano com a cara no pó Afunda nossa vida e desgosto pra família Sei que seu nome esquivasse ia ser pior Mas graças a Deus a direção é uma só Progresso pros meus e melhora pra venha Só Deus sabe o que eu passei com a minha velhinha Enquanto a noite ela passou sem dormir A coteira na chuva, a casa invadia Giradeira vazia, um perro sem fim Mas eu orei, pedi pra dentro e protegei por a mão Opa, olha teu filho que o senhor criou Merecedor também de portar um navão Quero explodir no fax e atração de show Por favor pai, olha por mim Pela minha família também Quero ver os amigos bem Quero comprar minhas bens Quero ver show beijos sem Por favor pai, quero ver os GBT's bem Quero ver o tio play bem Quero ver minha família bem Quero ver de viagem sem Eu sou pivete sonhador Cor atrás do objetivo Sonho cê cantou no começo foi difícil Ninguém dava nada e nem estendia a mão Mas não está comigo na melhor das intenção Acordo sempre cedo pra buscar meu ganha-pão Menor visionário na quebrada tem visão Marcha no progresso, foco e dedicação Jamais desistir e só leva meu irmão Superação, muita gratidão Invejosa implora porque não tem condição Superação, muita gratidão Invejosa implora porque não tem condição Superação, muita gratidão Invejosa implora porque não tem condição Superação, muita gratidão Invejosa implora porque não tem condição Superação, muita gratidão Invejosa implora porque não tem condição Invejosa implora porque não tem condição Superação